Pessoal, o Gabriel Miranda aqui. Como vocês sabem, um dos principais objetivos aqui desse canal é comunicar de maneira positiva a fisioterapia para pessoas que têm interesse na fisioterapia. Seja uma pessoa que está querendo entrar para a faculdade, uma pessoa que já está na faculdade, uma pessoa que já é formada, já é um fisioterapeuta, mas que precisa receber mensagens positivas relacionadas à nossa profissão. E eu decidi fazer um vídeo com essa temática que vocês estão vendo aqui, de como ganhar mais de 10 mil reais. Aliás, 10 mil não. Vamos arredondar. Vamos... 13.650 reais. Como ganhar 13.650 reais sendo fisioterapeuta e praticando atendimentos domiciliares? E vocês já vão entender o porquê desse valor, tá bom? Mas eu quero comunicar esse valor e como ganhar esse valor para vocês, porque eu realmente acredito que nós fisioterapeutas precisamos ser mais unidos, incentivarmos uns aos outros a cobrar o valor certo pelos nossos atendimentos, para que todos nós possamos ter uma vida confortável com a fisioterapia. Para que todos nós possamos alcançar as nossas metas de vida através da fisioterapia. Sua meta de vida é ajudar os outros? Bacana. A fisioterapia é a profissão certa para você. Mas se você tem outras metas, como por exemplo, viajar o mundo, sei lá, ter mais tempo livre para ficar com a sua família, com as pessoas que você ama, tudo isso você pode alcançar através da fisioterapia. Eu tenho certeza absoluta disso. A fisioterapia, ela me deu tudo o que eu tenho hoje, até agora na minha vida profissional, e eu tenho certeza que ela vai sempre ser a força motriz que me mantém realmente ajudando as pessoas e alcançando as metas na minha vida. Então vamos conversar um pouquinho de como você pode alcançar essa meta de faturamento que eu conversei agora com vocês no início desse vídeo, porque a primeira coisa que eu quero falar é a seguinte. Essa meta, ela não é uma meta fácil de se alcançar, tá bom? Mas ela é uma meta extremamente possível. Tá longe de ser uma meta inviável de ser alcançada. Principalmente nessa modalidade de tratamento, que são as sessões de fisioterapia domiciliar. Como eu já comentei com vocês aqui em vários vídeos, essa modalidade de trabalho de fisioterapia domiciliar é uma das que melhor remunera o profissional de fisioterapia. Levando em consideração, é claro, o nosso referencial nacional. Eu não vou ficar entrando muito nesse aspecto de ficar falando o que é o referencial, porque eu falo isso basicamente em todos os meus vídeos. Se você tiver alguma dúvida, é só acessar o primeiro link aqui da descrição que você vai cair direto lá no referencial. E falando de fisioterapia domiciliar, praticamente todas as áreas de atuação têm um valor mínimo orientado de R$136,50. Então, pegando a mensagem, R$136,50 é esse valor mínimo que você precisa cobrar pelos seus atendimentos de fisioterapia domiciliar, a não ser que você atenda a neuro, como eu, que o valor é um pouco mais alto, mas para ortopedia, respiratória, é esse valor R$136,50. E você multiplica esse valor por 100, que aí você chega nos R$136,50. Mas como assim, né? Por que multiplicar por 100? Esse número 100 equivale a 100 atendimentos de fisioterapia que você vai fazer por mês. Aí você, ah, Gabriel, para tudo, para tudo, 100 atendimentos é muita coisa, eu não vou conseguir fazer 100 atendimentos de fisioterapia. E calma, respira fundo. A gente tende a catastrofizar os cenários, né? Na verdade, 100 atendimentos de fisioterapia não é tanto assim quando a gente para para pensar no mês inteiro. Vamos pensar aqui num mês que tem quatro semanas. Alguns meses tem cinco semanas, mas vamos levar em consideração aqui um mês que tem quatro semanas e digamos que você atende só de segunda a sexta, tá bom? Quatro semanas, com cinco dias úteis de trabalho, né? De segunda a sexta, cada uma, equivalem a 20 dias de trabalho por mês. Se você tem 20 dias de trabalho no mês, quantos pacientes de fisioterapia você precisaria atender por dia para alcançar os seus 100 atendimentos? Um total de cinco atendimentos por dia. Isso não é tanta coisa assim, convenhamos. Tem gente que trabalha em clínicas que atende muito mais do que isso, que atende 10, 15, 20 pacientes por dia. A gente sabe que essa é uma realidade da nossa profissão. Então, não é nada demais você pensar que é possível você realizar cinco atendimentos por dia de fisioterapia domiciliar. Dentro desse cenário, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Quando eu falo cinco atendimentos por dia, eu não estou falando cinco horas de trabalho. Você não vai sair de casa às dez e estar chegando às três. Não é isso. Até porque, entre cada paciente de fisioterapia domiciliar, você tem um deslocamento. Você pode organizar a sua agenda, organizá-los logisticamente para ter um tempo menor de deslocamento, né? Organizá-los, assim, os bairros próximos uns aos outros. Mas você sempre vai ter um tempo de deslocamento entre cada um deles. Esse é um dos pontos negativos da fisioterapia domiciliar. Você está sempre se deslocando para trabalhar. Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Realizar cinco atendimentos de fisioterapia por dia é bem factível. Eu, atualmente, eu sou um fisioterapeuta que o valor dos meus atendimentos é um pouco maior do que o que a nossa tabela orienta. Até porque eu sou um profissional com quase dez anos de carreira. Eu tenho meu mestrado, tenho minhas formações internacionais. Eu tenho um bando de coisa que agrega valor à minha sessão. Então, a minha sessão é um pouco mais cara do que esse valor que eu estou comentando com vocês. Porém, eu, hoje em dia, optei por só trabalhar com atendimentos no turno da manhã. Então, eu saio de casa às sete horas da manhã. Uma e pouca da tarde, eu já estou de volta. Eu tento sempre atender, em média, quatro a cinco pacientes. Então, percebam que é possível. É essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Se você é um fisioterapeuta que está se formando agora, ou que já está no mercado de trabalho há um certo tempo, e quer trabalhar praticando o valor que o nosso referencial recomenda, de R$136,50 para ortopedia, respiratória, enfim, com exceção da neuro, se você atender cinco pacientes, se você realizar cinco atendimentos por dia de segunda a sexta, você, no final do mês, isso no mês de quatro semanas, você alcança a sua meta de R$13.650,00 com atendimentos domiciliares de fisioterapia. E é isso, gente. Não tem mistério. Bom, aí você deve estar se perguntando, Gabriel, como é que eu faço, então, para captar pacientes de fisioterapia domiciliar? Como é que eu faço para conseguir alcançar essa meta? Porque eu acho difícil alcançar esse número todo de pacientes, esses números todos de atendimentos. Ainda, para mim, ainda soa meio desafiador. Bom, existem diversas formas de você captar pacientes, como nós já conversamos em vários vídeos, inclusive vou deixar o vídeo no qual falo como funciona o mercado de trabalho, passando aqui no card para vocês. Mas é óbvio que esse é um assunto que dá muito pano para a manga, então a gente pode fazer vídeos específicos falando sobre cada uma das técnicas de captação de pacientes, se assim for do desejo de vocês. Então já deixa aqui nos comentários, caso vocês tenham interesse nesse tipo de tema, que eu faço um vídeo para vocês com essas informações. Bom, pessoal, mas essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que ela tenha sido capaz de motivar um pouco vocês em relação aos ganhos relacionados ao trabalho como fisioterapeuta. Se vocês curtiram, deem o like, se inscrevam aqui no canal, o canal passou dos 4 mil inscritos, eu sou extremamente grato a vocês. E quando você dá o like, você faz com que esse conteúdo realmente alcance mais pessoas interessadas por esses temas relacionados à fisioterapia. Eu peço desculpas porque, possivelmente, vocês escutaram a buzina do padeiro que está passando aqui na minha rua. Mas é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, de dar um like, me seguem lá no Instagram, eu sou arrobafísiogabrielmiranda, por lá eu sempre compartilho um pouquinho da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouquinho mais intimista e informal. Eu vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho